O prefeito Geraldo Júlio apresentou à imprensa a primeira ação publicitária da gestão. O amor pelo Recife é o tema da campanha. Personagens conhecidos do recifense, como Ricardo Brenan e Ariano Suassuna, revelam o amor pela cidade e fazem um resgate na autoestima de todos nós. Meu nome é Ariano Suassuna, eu sou escritor. Para o prefeito, a ação é mais do que publicitária, é uma campanha cidadã, que chega no momento de forte participação popular no crescimento da cidade. Chega num momento importante, que ações concretas da prefeitura estão acontecendo, que a população já tem um desejo de participação muito forte, iniciado já há algum tempo com a melhoria da economia, a melhoria do emprego. Então a gente chega com essa campanha para mobilizar, ser mais um agente importante nesse processo de mobilização, para que todos participem e que a vida melhore em nossa cidade. A campanha será veiculada na televisão e também em jornais impressos. Adesivos, camisas e bandanas foram confeccionados. A ideia é criar um movimento pela cidade, com base nos pilares da preservação ambiental, da mobilidade e da gentileza. E você, que também ama a nossa cidade, como você ajuda o Recife? Quem ama, cuida. Uma campanha da nova prefeitura do Recife.